Cristaldo é um jogador de meia, centralizado, criador, muitas vezes caiu pro lado do campo e quando caiu pro lado do campo não deu certo e o Renato insistiu muitas vezes nisso. Cara, o João Pedro Galvão, o Renato tá insistindo nele aqui, ó. Como é que eu não vou criticar? O João Pedro não dá resultado.